O Ministério da Saúde divulgou o cronograma de entrega de vacinas contra a Covid-19 até julho deste ano. As informações foram repassadas a governadores da região norte em reunião virtual na tarde desta quarta-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até julho serão distribuídas aos estados mais de 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, garantindo a continuidade da vacinação. As próximas entregas acontecem ainda neste mês. Serão 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz importadas da Índia e 9 milhões e 300 mil doses da Sinovac Butantan produzidas no Brasil. Em março, a pasta aguarda a chegada de 18 milhões de doses da vacina do Butantan e quase 17 milhões da vacina da AstraZeneca. O cronograma do primeiro semestre apresentado pelo ministro também leva em conta as negociações com os laboratórios União Química Gamaleia e Precisa Baratbiontech, que garantirão ao Brasil a chegada da vacina russa Sputnik V e da vacina Covaxin. A previsão é de que os contratos com os dois laboratórios sejam assinados ainda nesta semana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.